Um minuto de silêncio em memória a todas as vítimas da Covid-19. Luan, já entendeu a marcação, cruzamento no segundo pau, desvio, a bola foi tocada, vai entrando! Não pode errar aí não, Kaique, é o último homem, fez o giro, fez o giro legal. Botou na velocidade, abriu pelo setor esquerdo, boa bola, agora com o Bahia. Que belo toque pro Kaique na jogada individual, invadiu a área, vai bater, bateu, o desvio! Já recebe, olha a portuguesa chegando, aparece agora como opção, bem aberto ali o Danilo Bahia. Tem a marcação de dois jogadores, ele fez o cruzamento por baixo, passa por todo mundo! E aí E aí Amém.